Oi gente, tudo bem com vocês? Eu estou ótima, graças a Deus! Eu sou Thaís Martins e esse é o meu canal! Gente, o vídeo de hoje é um dos que eu mais tenho gostado de fazer, que é uma receita. E como sempre uma receita super fácil, até porque vocês também sabem que eu não tenho muito jeito com cozinha, então tem que ser tudo muito fácil e rápido de fazer, né? É uma receita de purê de batatas com proteína de soja. Então assim, super fácil de fazer, se vocês vão gostar, é uma delícia, eu faço sempre, até quando eu recebo visitas em casa eu faço, fica muito bom. Os ingredientes que eu vou usar nessa receita são batatas, a proteína texturizada de soja, cebola e alho. Sal. As batatas já estão cortadas, agora eu boto na panela com água, para cozinhar, né? Para a proteína de soja, eu coloco a água para ferver. A água para a proteína de soja já está fervendo. Então, aqui ó, eu jogo a proteína de soja nessa água fervendo, porém eu desligo o fogo. Opa, desligo o fogo errado. Desligo o fogo, desligo o fogo e deixo a proteína de soja ali por 5 minutos. Agora eu viro ela para escorrer. Ela tem que escorrer toda a água. Deixa ela aí. Gente, imagina o cheiro que está aqui. Está muito gostoso. Ah, não falei, gente? Olha o que eu fiz. Ah, não falei, gente? Olha o que eu fiz. A batata já cozinhou, agora eu vou amassar. A batata amassada na panela. Finalizado, agora vamos montar o purê. Gente, olha isso. Olha, gente. Imagina o sabor disso aqui. Gente, olha que bonito. Arroz, feijão, couve e batata doce. E o meu purê com proteína de soja. Gente, não tem nada aqui de origem animal. Dá para se comer muito bem. Agora é isso. Eu vou me deliciar com essa comida, porque a aparência está boa. Eu tenho certeza que o sabor... Tenho certeza que o sabor também. Então, beijos. Até o próximo vídeo. Ah, não esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar essa receita com as pessoas. Gente, beijos. Beijos. Gente, maravilhoso. Maravilhoso. Super simples de fazer, vocês viram. Ai, gente, uma delícia. Enfim, façam essa receita barata, rápida e gostosa. Conhece alguém que não come carne? Ou que quer virar vegetariano, virar vegano? Ou simplesmente só cortar a carne mesmo? Manda esse vídeo para essa pessoa. Tá bom? Beijos. Até o próximo vídeo.